Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy era você além das outras três Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus ganhões Guardava o meu bodoque e ensaiava o rock para as martinez Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz E pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar e andava nua pelo meu país Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão, o seu bicho preferido Vem me dê a mão, a gente agora já não tinha medo No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal, era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu do mundo sem me avisar E agora eu era o louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim?